Olá meus amigos da TV Ambiental, a TV que te reconecta com esse verde, com esse Brasil, com esse espírito de santo maravilhoso e eu estou aqui mais uma vez com a nossa colega de profissão, a minha amiga Lilia Jane Malman, desbravando a região do Caparaó. Agora nós estamos em Pedra Roxa, não é isso? Pedra Roxa pertence a Ebitirama e é uma das regiões mais lindas do Caparaó, onde tem mais água e com diferencial né, são águas cor esmeralda por conta das pedras né, esverdeadas, é lindo de viver. O dia hoje não está tão lindo quanto a gente gostaria, porque o sol ajuda né, nesse reflexo com a água, mas dá para você ver né. Mas a natureza sempre compensa, se faltou o sol está sobrando por exemplo Quaresmeiras, olhem só as Quaresmeiras, olhem. Lindo de viver né. Olha o passeio que nós fizemos para chegar até esse local aqui, rodeado de Quaresmeiras, Deus é maravilhoso. Agora Deus é tão bom que ele também entra no coração das crianças né. Nossa fantástico. Você não deve ter entendido nada né, mas no caminho até Pedra Roxa nós encontramos duas crianças que nos fez parar o carro. Gêmeos ainda. Gêmeos e cantaram do coração para gente com instrumentos que eles fizeram, vamos ver. Nós encontramos o Lucas e o Luan aqui em Pedra Roxa, vocês cantam? Eu cantam. Meu Deus, são gêmeos ainda. Lucas e Luan aqui em Pedra Roxa. Vem cá, vocês fizeram os instrumentos de vocês? Que bacana, fizeram hoje? Canta para nós, vamos ver. Luan, seu violão está torto, seu violão está torto. Vocês vão cantar o que? Como é que está consertando o violão gente? Afinando o violão, é. Isso é muito sério. Sim, 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 sim Jesus e todo o tempo diga sim para Jesus. Jesus é bom, sim, é maravilhoso, sim, é meu amigo, sim, está comigo, sim, e todo o tempo diga sim para Jesus. Todo o tempo diga sim para Jesus. Coisa mais linda. Lucas e Luan. É minha luz, é meu amigo, está comigo, e todo o tempo diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus, você aprendeu? Diga sim para Jesus. Nos surpreendeu né? Que delícia né gente. Porque eu imaginei, Chapeuzinho de Roça vão cantar a música. O forró daqueles. Mas eles cantaram? Diga sim para Jesus. Eu adorei. Bom, agora eu quero que você diga sim para Jesus e para toda a criação do mestre. Vamos continuar a conhecer Pedra Roxa. Vamos lá. Eu converso agora com o Tiago Morales, que tem uma empresa de engenharia aqui na região do Caparó, e tem desenvolvido projetos para as pessoas que querem investir aqui. E me parece que o investimento tem sido grande e diversificado. Pessoas de vários locais do Brasil, do mundo, querendo vir aqui para construir o que? Pousadas. Hotéis. Hotéis. Restaurantes. Cafeteria. Restaurante, exatamente. Cafeteria né? Por que cafeteria? É porque o melhor café vem daqui? Com certeza. Bom, nós temos vários atrativos. Um dos principais é a gente aqui, essa natureza, a água. O café. A região é famosa pelos principais cafés do Brasil, inclusive. Talvez até quem diria do mundo. É, eu vi um japonês ali comprando café. Me disseram que teve saca de café aqui que já custou quanto? 14 mil reais. Uma saca de café é 14 mil reais. É, é um lugar diferenciado. E tem também o Pico? O Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira. Em diversos lugares a gente tem o Pico à vista, né? Outras cidades do nosso Caparaó aqui, nós estamos em Bitirama, né? Outras cidades, é próximo ao Pico, mas não tem a vista, né? Então nós temos a vista do Pico da Bandeira, que é um grande atrativo da região. Aqui em Pedra Roxa? Aqui em Pedra Roxa. E por isso, né? É uma diferença muito grande pra gente conseguir atrair pessoas do Brasil inteiro. Pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Vitória, né? Muitas pessoas estão procurando a gente pra fazer essas construções aí. Agora, meu querido amigo Tiago, uma coisa importante que eu gosto muito de lembrar aqui, nós estamos na TV Ambiental, que tem um compromisso muito sério com o meio ambiente. As construções, os projetos, eles têm essa obrigação, eu diria que é uma obrigação até cósmica, de abraçar a natureza e nunca agredir. Os seus projetos também entram nessa área, Magento? Com certeza. Uma das principais propostas nossas é essa aí. Ele está abraçando a parte ambiental com as nossas obras e pra nunca agredir essa natureza que é espetacular. É isso aí, uma entrevista feita na água, na cachoeira aqui, em Pedra Roxa. Vamos continuar a mostrar agora a beleza dessa região. Pastor Gleison, tudo bem, Pastor Gleison? Tudo, Jóia. Pastor Gleison é aqui da região de Ivitirama, está morando hoje em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não tira o caparaó do coração, né? Exatamente. Apesar de morar numa cidade também com a beleza exuberante como é Vila Velha, mas o coração tem um apego muito especial por tudo isso aqui, pelo interior, e por tudo isso que é da criação de Deus, né? A Bíblia fala que lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias, antes que venham os anos nos quais dirás, não tenha neles, não tenho neles mais prazer, né? E enquanto a gente pode, a gente está aproveitando, se alegrando em Deus e com gratidão e reconhecendo todas as maravilhas que veio da parte de Deus e que Ele permite a gente desfrutar. É maravilhoso isso. Pastor, eu já me batizei no Rio Jordão, lá em Israel. Você acha que vai me batizar de novo aqui? Vai, com certeza. Já estou com o pastor, já estou no Rio, batiza aí, pastor. Está vendo, ó? Ó, uuuh! E lá para a criatura, pronto. É claro que eu não ia perder a chance de fazer um selfie, de mostrar a vocês o encanto dessa cachoeira aqui atrás e o sol abriu para me convidar a dar um mergulho nessas águas geladas e revigorantes. Vem comigo! Que bacana essa visita à Pedra Roxa, não é verdade? Mas para chegar à Pedra Roxa, nós passamos por esse distrito que é Santa Marta. E se eu não me engano, não é isso? Isso. Aqui vai acontecer um grande investimento, Lilia. O maior da região, inclusive, né? Que vai transformar completamente, visualmente, esse acesso à região turística aqui de Pedra Roxa. E é vocês que estão fazendo? É, isso daí. Nós fizemos parte aí desse recurso que foi adquirido aí pelo município de Bitirama. Então, vai ser feita toda uma reurbanização aqui no distrito de Bitirama, que irá trocar toda a parte de calçamento, fazer toda a parte de esgoto da parte de Santa Marta, que ainda não é tratado. Vai ser feito calçadas, vai ser feito praças. Então, vai ser uma coisa, assim, que vai mudar realmente mesmo no âmbito do turismo aqui para a nossa região, entendeu? E a sua empresa de engenharia que está tomando conta dessa obra? Isso. Bacana! A nossa empresa está de frente aí com a empresa que ganhou o certame. Então, a gente vai estar acompanhando toda essa construção, essa modificação aí no distrito de Santa Marta. É bacana, vai revitalizar, mudar e estimular, inclusive, os investimentos para o turismo aqui na região, né? Só lembrando, gente, que turismo é receber alguém em algum lugar. E ninguém quer receber visitas e mostrar uma casa suja, feia, desarrumada. Então, um distrito, uma comunidade é a nossa casa. E que bacana que vocês estão arrumando a casa para implementar o turismo. Parabéns, hein? E a região é linda, né? A região é linda, né? Nós adoramos, né? Quantos banhos maravilhosos. Banho de cachoeira, estou aqui todo molhado, com sorte molhado, cabelo todo maluco. Energizados, né? É impressionante o poder dessas águas, gente. Ó, nós vamos ficar por aqui, nós vamos voltar ao Caparó e vamos visitar, onde? Pedra Menina, espetáculo. Pedra Menina, estou doido por ir a Pedra Menina. Parabéns, hein, querido? Obrigado. Até mais, gente! Pedra Menina. Se inscreva no canal.